Amor, passa, amor, passa, passa! Passar o que, amor? Amor, passa a bala, amor! Amor, carrega, amor, carrega! Bom, onde tem tomada? Amor, joga, amor, joga, joga! Aí! Vai, joga de ladinho! Amor, preciso de cobertura, amor! Amor, tem chocolate de morango, qual que você vai querer? De morango mesmo, vai!